Esse é o Democracia na Teia e hoje a gente está recebendo o Jaime Spitskowski, colunista da Folha de São Paulo, muito tempo no Caderno Mundo, não é isso? Eu quero agradecer a tua presença, Jaime, é um prazer te receber aqui. Aqui a gente conversa um pouco sobre mundo contemporâneo, democracia, redes sociais e assim, eu queria aprender com você um pouco sobre as tuas experiências, você viveu muito tempo em Moscou, você viveu na China, você foi correspondente no exterior e assim, a gente entende muito pouco de Rússia aqui no Brasil, é muito distante. A Rússia do Putin é uma democracia, Jaime? Não, é uma democracia se a gente usar como parâmetro democracia desenvolvida, digamos, da Europa Ocidental ou dos Estados Unidos. Mas antes de continuar, eu queria agradecer e dizer que essa conversa para mim é como o rabo abanando o cachorro, né? Ou seja, o jornalista, eu é que devia entrevistar o filósofo, mas tudo bem, nós vivemos em tempos revolucionários. É isso aí, tempos revolucionários. Mas voltando ao ponto, Putin naturalmente não implementou na Rússia uma democracia plena, mas é a velha história do meio copo cheio, meio copo vazio. Se você comparar com o período soviético, hoje os habitantes daquele país têm mais liberdades individuais do que tinham. Comparado com as democracias ocidentais, é claro que a Rússia ainda está décadas atrasadas, e há um regime autoritário em que a oposição não tem capacidade de se desenvolver. O Putin, ele tem um mandato agora que se ele cumprir até o final, vai até 2024, serão 25 anos de putinismo. Ele perde só para Joseph Stalin. Mas eu costumo dizer, Pondé, que é claro que esse tempo do Putin está se excedendo, mas talvez uma inevitável transição do período, se a gente olhar historicamente o czarismo, depois o comunismo, ou seja, não há tradição democrática naquele país. E imaginar que ao final da União Soviética, em 1991, o país fosse imediatamente construir uma democracia à la Suécia, Suíça, era algo absolutamente irrealizável. Eu via e vejo o Putin, portanto, como uma transição a uma Rússia que eu não tenho dúvida, será mais democrática, embora haja riscos, como sempre isso está embutido em qualquer processo. Você não acha que a mentalidade russa alheia à democracia? Você acha que argumentos como esse são falsos, que existem certas culturas, certos países em que o regime liberal inventado pelos ingleses e franceses e americanos não cola? Você não acha que se aplica isso à Rússia? Eu acho falso esse argumento, porque durante muito tempo se usou o argumento de que, por exemplo, sociedades confucionistas jamais serão democráticas. Veja o que aconteceu na Coreia do Sul. Veja o que aconteceu em Taiwan. Veja o que está acontecendo em Hong Kong. Sociedades muçulmanas jamais serão democráticas. A Turquia vive um retrocesso, sem dúvida. Mas veja o que está acontecendo na Indonésia. Claro que cada sociedade com as suas culturas tem as suas peculiaridades. Eu acho que o erro, o equívoco é a gente imaginar que todas as sociedades vão se desenvolver da mesma forma. Tem que levar em consideração trajetória histórica, traduções, valores. Isso não resta dúvida. Agora, eu acredito que qualquer sociedade, qualquer um pouco talvez ampla demais, mas tende a caminhar para uma sociedade que vá valorizando os valores individuais. De forma, digamos, gradual, ou para parafrasear um general do passado, lenta, gradual e segura. Mas acho que vai nesse formato. É assim, tem um historiador americano chamado Timothy Snyder. Ele publicou um livro que saiu no Brasil recentemente pela Companhia das Letras. Se chama Na Contramão da Liberdade. Ele não defende esse argumento que você acabou de criticar, não. Mas ele faz, então, entre outras coisas, um livro. Ele faz uma análise, grosso modo, de 2010 a 2016, mais ou menos. E nesse foco, ele fala bastante da Rússia. E bastante da Rússia do Putin. E de outros países ali em volta do que antes a gente chamava de curtida de ferro. Em que se instalaram democracias. E ele cita o próprio Putin como um exemplo de alguém que instalaria um tipo de democracia, mas que não é uma democracia liberal. no sentido... Sabe aquela categoria que o próprio Vitor Orbán fala aí? Liberal democracy. Quer dizer, uma democracia iliberal. Então, ele teme um pouco de que talvez haja um risco daquele modelo ser mais hegemônico do que o modelo inglês, francês ou americano. No sentido de uma democracia que não tem pesos e contrapesos, que não tem exatamente liberdade individual, mas que tem voto, tem uma liberdade de imprensa meia-boca, um tribunal superior meia-boca, entende? Eu acho que um dos problemas dessa análise, Pondé, é o referencial. Por que necessariamente comparar ao modelo britânico ou ao modelo europeu? E se a gente comparar a Rússia de hoje com a Rússia do passado? A China de hoje com a China do passado? Ou seja, cada país, eu acho que tem o seu próprio modelo de desenvolvimento histórico, cada país vai desenvolver uma democracia com as suas peculiaridades. Agora, sem dúvida nenhuma, eu concordo que a gente vive um momento histórico em que os ditos homens fortes estão em alta. Sim. Putin, Erdogan, Trump. Orban. Orban. Por que? A minha leitura é de que a gente vive um momento histórico que talvez por a gente estar imerso nele, nós não temos a real noção da relevância. Mas a gente vive um momento de transição histórica gigantesco. Primeiro, é o fim do eurocentrismo. Quer dizer, você tem poder político, econômico e militar que está se transferindo da Europa ou da região do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. China e Índia vão ter um peso no século XXI como tinham, digamos, no século XV ou XVI. Isso é de um impacto gigantesco. Por outro lado, o impacto da tecnologia na vida das pessoas. Então eu acho que esses fatores fazem, basicamente esses dois, deixam as pessoas muito inseguras, com o futuro incerto. Homens fortes vêm e prometem a solução, como Trump, como Orban, como Putin. Ou seja, nesse momento de insegurança, as pessoas querem a segurança que esses homens fortes... O grande pai, o arquétipo do Oceano Pacífico. O grande pai, exatamente. Eu fui, por exemplo, logo que eu cheguei procurar uma família de um amigo meu aqui em São Paulo, e na primeira conversa eles pediram que a gente fosse falar caminhando pela rua, porque eles tinham medo que houvesse alguém na casa deles que pudesse estar ouvindo a conversa. Ou seja, a presença da polícia política e da repressão, que vinha antes da Orrana, dos Czares, depois da NKVD, KGB, todos os nomes que teve a polícia política soviética, isso deixou cicatrizes muito profundas. Você conhece bem também aquela parte do planeta, você já esteve lá várias vezes. Eu costumo dizer que os russos são os eslavos mais latinos, ou talvez o povo não latino mais latino do mundo. Mas você precisa quebrar a casca. Ou seja, no primeiro momento eles são desconfiados, são ressabiados. Mas a partir do momento que você conquista a confiança deles, e eles não têm esses, digamos, esses temores que vêm atavicamente de toda a repressão czarista e comunista, eles se tornam absolutamente encantadores, uma cultura maravilhosa e uma comida sensacional, sem falar da bebida, né? Você, eu tenho, eu conheço uma professora da Universidade de Moscou, ela deve estar, sei lá, alguma coisa com 50 anos de idade, talvez um pouco menos, que ela já me contou várias vezes situações como essa paranoicas, como que você disse que era um eufemismo. Mas ela faz uma, ela já me fez essa comparação que você fez várias vezes, ela disse que nós somos os russos dos trópicos, porque ela fica metade do ano lá, metade do ano aqui, dando aula. E eles são os brasileiros eslavos. Ah, eu concordo plenamente. Ela faz essa comparação assim. Eu concordo plenamente. De que, de fato, é um povo apaixonado, né? Apaixonado. Uma coisa incrível dos russos é a capacidade de improvisação. Deixam tudo pra última hora, como nós. Tem essa paixão, essa coisa da música. Claro que há uma diferença, digamos, de tom. Enquanto nós, brasileiros, temos essa coisa mais festiva e carnavalesca, muitas vezes eles pendem pra coisa mais nostálgica, pra coisa um pouco mais melancólica. Também o clima não ajuda, né? O clima não ajuda, mas também duas doses de vodka resolvem, né? Então, Jaime, você concorda com a ideia de que o Putin disse há algum tempo atrás que ele considerava uma das maiores catástrofes do século XX o fim da União Soviética? Você acha que o Putin hoje é alguém que tenta desesperadamente trazer de volta o protagonismo da Rússia pra geopolítica? Ou a Rússia já era, é só Estados Unidos e China mesmo? Eu acho que é, sobretudo, Estados Unidos e China o jogo, mas nós vamos ter outros gigantes também. Eu diria uma espécie de Série A e Série B, fazendo uma analogia futebolística. A Série A vai ter, basicamente, Estados Unidos e China, mas nós vamos ter Rússia relevante, Índia relevante, a União Europeia relevante e, se eu disser Brasil aqui, eu acho que não é nenhum exagero. Nós vamos passar as dificuldades, mas o Brasil é um país fadado a ser relevante no cenário internacional. Por mais que a gente não queira, mas a gente... Você acha que a gente não quer? Esse é um argumento que eu já vi algumas vezes. Eu acho que... De que, no fundo, a gente não quer. Tipo síndrome do Jon Snow, sabe? Do Game of Thrones. Não quer trono, não quer riqueza, não quer poder. Eu acho que, em certa medida, sim. Eu não sei se a gente tem noção que a gente não quer. Mas, se você pegar a nossa elite empresarial, elite econômica, elite cultural, a gente é um país absolutamente introverso. A gente está acostumado só a olhar para dentro. Sim. Seja porque a gente tem um grande mercado, seja porque a gente fala só uma língua, seja porque, geograficamente, o Brasil é um país que, de um lado tem oceano, do outro lado tem Amazônia e Pantanal. A gente está meio encalacrado mesmo. Mas, não é possível que um país com o quinto maior território do mundo, mas as maiores populações do mundo, com as riquezas naturais que a gente tem, não tenha relevância global. Isso é que é a distorção. Eu chamei a atenção para esse argumento porque essa é uma sensação que eu tenho e que outras pessoas têm, mas eu não acho que, aqui no Brasil, todo mundo tenha essa percepção de que nós somos fechados. O Brasil é um país muito fechado sobre si mesmo. E, normalmente, não acho que todo mundo tenha essa percepção. Não, não tem mesmo. Mas, tem um organismo na Suíça, Pondé, que criou um ranking de globalização. Eles pegam vários vetores e criam um ranking como, mais ou menos, o Índice de Desenvolvimento Humano da ONU e tal. Sente e tantos países. Sabe qual é a colocação do Brasil, do ponto de vista da sua inserção no cenário global? Algo em torno de nonagésimo. Nós estamos perto do Azerbaijão. Com todo respeito ao Azerbaijão, que eu adoro. Aliás, já estive três vezes nessa ex-república soviética. Mas, não é possível. Quer dizer, nós temos, efetivamente, uma cultura, uma trajetória histórica muito fechada. Agora, meio copo cheio, meio copo vazio de novo. Eu me lembro quando a gente aqui andava em São Paulo e você jamais ouviria alguém nas ruas falando em idioma estrangeiro. Ou a gente tinha um ou dois hotéis cinco estrelas. Ou, para você comprar uma revista em outro idioma, tinha uma ou duas bancas de jornais no centro da cidade. Sim, sim. Então, a gente se move em direção à globalização, mas muito lentamente. E isso nos custa. Se o Brasil aumentasse a sua inserção à globalização, eu não tenho dúvida que a gente teria um desenvolvimento econômico mais intenso. E, veja, eu acho até que essa nossa introspectividade pode nos cobrar caro. Porque, quando a gente era criança, e alguém no exterior, se você se recorda, a gente pedia chiclete, porque não tinha chiclete bom. As mulheres pediam meia calça. Trazia-se pasta de dente. A gente tinha carros ruins. Sim, isso até ontem. Exatamente. Mas a gente sobrevivia. Qual é o problema do século 21 você ficar fechado? Você não tem tecnologia. É muito mais grave. Ou seja, se a gente não acordar para isso, talvez fique muito tarde. Mas nós vamos acordar. Agora, alguns falam que é porque a gente é muito grande, outros porque a gente é muito longe. Mas a China também é muito grande e muito longe. Como que a tua experiência com a China... Você acha que a China tem uma vocação a tomar o espaço dos Estados Unidos, de fato, em 50 anos? Eu acho que sim. Só não arriscaria um número, um prognóstico. Se a gente olhar para a história, todas as hegemonias têm começo, meio e fim. Sim. E por isso a hegemonia americana terá fim. Não acredito que seja in our lifetime. A hegemonia americana demonstrou uma capacidade inédita de se renovar, de se reinventar, ao contrário dos impérios que precederam. Mas a China está absolutamente determinada a ocupar esse espaço. E aí eu vou usar uma... Você acha que está? Ah, não tenho a menor dúvida. O grande projeto da China é voltar ao lugar de onde ela acha que nunca deveria ter saído. Qual o lugar é esse? China, em chinês, é Zhongguo. Zhongguo quer dizer o império do meio. Ou seja, a China tem uma visão sinocentrista do mundo. E eles acham que esses 200, 300 anos de decadência que eles atravessaram, do século XVIII até o século XX, foi um acidente de percurso numa história milenar. Sim. E que, portanto, o que eles têm que fazer é recuperar essa condição de grande potência, voltar a ser o império do meio. O curioso é que quem comanda esse processo é um partido comunista, que abriu mão do projeto de fazer, entre aspas, o paraíso proletário na Terra. Hoje, o que o PC chinês quer fazer é a China ser a potência hegemônica do planeta. E aí eu até uso uma frase do Putin, que diz o seguinte, quem vai dominar o século XXI é quem vai dominar a tecnologia da inteligência artificial. Sim. E quem é que está em grande progressão nessa questão tecnológica? A China, né? Impressionante, impressionante para um deles. Mas, assim, uma vez eu li um artigo, algum tempo atrás, naquela página Tendência dos Debates da Folha, lá, página 3, e nesse artigo era um intelectual chinês, um sociólogo, um filósofo, alguma coisa assim, e ele fazia um comentário, então, à nossa, digamos assim, à nossa obsessão pela democracia. Nossa ocidental, eu quero dizer. Obsessão pela democracia. E que a democracia poderia se provar um regime completamente não essencial para o desenvolvimento de um país, como a China, por exemplo. Assim, você acha que o desenvolvimento econômico, tecnológico, científico da China, e por que não individual das pessoas, levará a uma demanda por um mundo liberal, como foi inventado na Inglaterra? Ou você acha que a China poderá continuar enriquecendo e vir a ser o novo, ou voltar a ser o império do meio, né? Sem precisar de democracia e sem que a riqueza leve à democracia? Sem dúvida nenhuma, a China, no longo prazo, vai caminhar para uma sociedade com mais liberdades individuais. Se isso vai se chamar democracia liberal à lá britânica, à lá ocidental, eu não sei. Ou seja, eu tenho absoluta convicção de que os chineses também demandam por mais liberdade individual. É claro que, num primeiro momento, vem a questão do enriquecimento, vem a questão da expansão da classe média, vem a questão tecnológica. Agora, o Partido Comunista não tem a menor dúvida de que, à medida que o tempo vai passar, vai ficar mais difícil e desafiador para eles se manterem no poder. O presidente Xi Jinping deixou claro num discurso, no ano passado, os dois vetores para manter a China nessa trajetória em busca da hegemonia. Eles não vão falar hegemonia, mas em busca de um lugar de destaque de grandes possíveis. Primeiro vetor, expansão de classe média. Segundo vetor, tecnologia. Ou seja, até lembrando uma frase do Deng Xiaoping, o patriarca das reformas, reformas são como andar de bicicleta. Se parar de pedalar, cai. Então, o Xi Jinping sabe que ele tem que aprofundar as reformas. Ao mesmo tempo, uma sociedade com mais classe média e com mais tecnologia é mais complexa e, portanto, mais difícil de ser governada e controlada pelo Partido Comunista. E, ao mesmo tempo, o Partido Comunista não quer abrir mão do poder, isso é evidente. Então, o que eu digo é que o Xi Jinping tem que administrar o aprofundamento do paradoxo chinês. Que paradoxo é esse? Com uma mão, com o perdão, do cacófato, aprofunda as reformas e torna a sociedade chinesa mais classe média, mais tecnológica, portanto, mais complexa. Com a outra mão, aperta os controles políticos para a manutenção do poder pelo Partido Comunista. Esse é o paradoxo chinês. E a pergunta é até quando ele vai conseguir fazer isso. Veja o noticiário recente de Hong Kong. Um milhão de pessoas, não, um milhão é segundo os organizadores, mas centenas de milhares de pessoas foram esses dias às ruas de Hong Kong em protesto contra uma lei que facilita a extradição de pessoas do território para o resto da China. Lembrando que Hong Kong voltou à China em 97 por um acordo com os britânicos que permite a manutenção da democracia nesse território que faz parte da China. Você acha que o Partido Comunista não está olhando para essa população de Hong Kong perguntando será que eu não sou você amanhã? Então, Jaime, você acha que o governo de Beijing olha para Hong Kong como uma espécie de, digamos assim, núcleo infeccioso da democracia? Eu acho que ele olha para Hong Kong como um laboratório. Experimento. Experimento. Até porque o Deng Xiaoping fez isso também. Quando ele começa as reformas em 78, ele cria zonas econômicas especiais grudadas ou localizadas em locais de onde a China pudesse tirar know-how, conhecimento e investimento. Por exemplo, Shenzhen. Shenzhen é uma cidade grudada a Hong Kong, que em 1979 devia ter 500 pescadores. Hoje tem, se não me equivoco, algo em torno de 10 milhões de habitantes. Bebeu do investimento, do conhecimento de Hong Kong, a qual Shenzhen está praticamente grudada. Então, sem dúvida nenhuma, a China sabe que Hong Kong influenciou Shenzhen na decolagem econômica. Será que não poderá influenciar também em mudanças políticas? Sim. Eu acho que a lógica é um pouco essa, Ponder. Não tenho dúvida que o Partido Comunista se preocupa com isso. Agora, o que é curioso é que o Partido Comunista deixa claro que ele estuda dois episódios da história muito detidamente, porque quer evitar a repetição deles. O primeiro é do ponto de vista econômico. Eles estudam o que aconteceu com o Japão. Lembra-se do Japão nos anos 80? Claro. A decolagem japonesa. Você achava que ia engolir os Estados Unidos e o Japão. Exatamente. E o que aconteceu? Estagnação da economia japonesa por duas décadas. E agora ela começa... Agora começou a aparecer de novo. Exatamente. Mas, 20 anos parados, estouraram bolhas especulativas, para colocar de uma maneira bem reduzida. Então, a China estuda o caso do Japão para não repetir o erro. O que não significa que não poderá errar, mas tem um modelo negativo desse ponto de vista econômico. Bem perto ali. É isso. E do ponto de vista político, o fim da União Soviética. Por que o Partido Comunista Soviético perdeu o poder? Por que o país se desintegrou? Por que Gorbachev perdeu a luta de poder para Boris Yeltsin? Então, eles também não querem repetir a experiência que Moscou viveu nos anos 90. Isso significa... E há um discurso do Xi Jinping sobre isso. Segundo ele, o que faltou a Gorbachev foi autoridade e poder político. Ele permitiu o surgimento de um desafio que se chamava Boris Yeltsin. E ele, Xi Jinping, não quer permitir que surja, portanto, uma liderança que possa desafiar. É engraçado porque, no caso do Gorbachev, muita gente do lado de fora até hoje acha ele um grande herói. Enquanto que os russos do lado de dentro acham ele um imbecil. Olha, eu me lembro, em 1996, eu fui cobrir... Eu já morava em Pequim, mas voltei a Moscou para cobrir a eleição presidencial russa. Primeira vez que Gorbachev se submeteu ao voto popular. Porque, naturalmente, ele chegou ao poder em 85, dentro da luta política interna do partido. Onde é? O Gorbachev não teve 1% dos votos. Isso aí. Ou, quer dizer, podemos transformar em números essa questão. Se, para nós, no Ocidente, Gorbachev significou o fim da Guerra Fria, liberdade, queda do muro de Berlim, para os soviéticos, Gorbachev, com a glasmas e a perestroika, significou a maior crise econômica desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso mesmo. A gente tem memória, você deve lembrar disso, no período em que eu morei lá, anos 90. Qual era a imagem clássica e típica de Moscou? As filas... Para se pegar um pão, alguma coisa assim. Foi uma das primeiras palavras que eu aprendi quando eu fui morar lá. Ocherid, que é fila. Tinha até a cultura da fila, geopolítica da fila. Como chegar, como pegar o primeiro lugar, como arrumar... É verdade. Havia um mercado negro. As pessoas tinham que trabalhar pela sua sobrevivência, numa superpotência com armas nucleares. Esse era o grande paradoxo soviético daquele momento. Um país que botou um homem no espaço, Yuri Gagarin... Ele não conseguia fazer pão. Agora, voltando para a China, Jaime. Eu já ouvi, também, comparações da China com o regime da República do Platão. No seguinte sentido. Eu queria saber a tua opinião de que esse regime da China em que você tem, digamos assim, uma elite de gestão dentro do Partido Comunista, no sentido que o Partido Comunista seria uma instituição que vai, então, buscando os melhores, mais capazes para administrar a China, nesse sentido parecido com a utopia do Platão, e que, portanto, a China conseguiria realizar a utopia platônica de uma sociedade mais equilibrada, de uma sociedade que tem na base algum nível de democracia, quanto mais sobe, mais competência, a ideia de uma aristocracia competente. Ao mesmo tempo, já ouvi dizer também que esse regime começa a ser corruído pela corrupção, como todo regime totalitário. Você acha que faz algum sentido essa comparação com o Platão, assim, com a República? Ou é uma projeção ocidental sobre a China? De novo, eu concordo que seja uma projeção ocidental sobre a China. A gente tem essa inevitável, eu acho que tendência, repito, inevitável, a usar os nossos referenciais. E isso nem sempre funciona. A China e o regime comunista trouxeram um novo fator que, por isso, eu acho que é complicado a gente tentar usar os nossos referenciais, que é um personagem que nunca existiu, chamado classe média chinesa. Nunca existiu. E hoje essa classe média chinesa, né, obviamente antes era a China feudalista, depois China comunista, e hoje se criou uma classe média chinesa em franco desenvolvimento. Tem um número, Pondé, que eu gosto de repetir, que eu acho que é tão impressionante sobre as mudanças na China, que é o tema da urbanização. Quando eu fui morar em Pequim em 94, eu descobri, à época, que 80% dos chineses viviam no campo. Em 94, há 25 anos, hoje esse número caiu para 50%. O que isso significa em números absolutos? Que em mais ou menos 30, 40 anos, há em torno de 450 milhões de chineses saíram do campo e foram para a cidade. Não tem na história da humanidade um fenômeno semelhante, do ponto de vista da sua amplitude, do seu impacto e das suas mudanças. Imagine, dois Brasis em 40 anos saíram do campo e foram para a cidade. É por isso que se fala que se os chineses começarem a viajar ou a terra sai do equilíbrio. Dizem que se eles derem um pulinho assim, se todos os chineses ao mesmo tempo pularem, a terra sai. Sai do seu equilíbrio, quer dizer, porque eu estava vendo outro dia uma matéria sobre a China, que sei lá, acho que era o Ano Novo Chinês, então tinha o feriadão, como a gente fala aqui. Então se esperava, sei lá, 5 milhões de pessoas passando por aquele lugar, naquele espaço de hora no metrô, sei lá. Um número assim que para nós aqui seria gigantesco, né? Mas eu quero voltar a uma coisa que você falava antes. O fato da China ser uma cultura tão milenar, você entende que há uma certa sabedoria que faz do chinês menos apressado do que nós ocidentais? Eu acho que você tocou num ponto fulcral, profundidade histórica. As crianças na China, Pondé, são alfabetizadas com poemas da dinastia Tang. Ou seja, você explicar para crianças que já existiu uma dinastia Tang no século VII, já dá um grau de profundidade histórica que a população chinesa em geral tem, independente do seu grau de educação formal. Eles têm uma noção de tempo diferente da nossa. Existe uma brincadeira que durante muito tempo se achou verdadeira, mas depois viu que não era, que nos anos 70 um repórter americano chegou para o então número 2 do regime chinês, Zhou Enlai, e perguntou o seguinte, Mr. Zhou, como é que o senhor avalia o impacto da Revolução Francesa de 1789? Essa história é muito boa. E ele falou, 1789? Isso em 1970 e pouco. 1789 é um evento muito recente para avaliar o seu impacto. Essa história é muito boa, cara. É muito boa essa história. Ou seja, o que... Não é lenda isso? É lenda. Não foi exatamente assim a pergunta e a resposta. Mas, se não é zero... Sim, sim. O que eu queria enfatizar aqui? A visão estratégica da liderança chinesa. Então, eles têm planos para 30, 40, 50 anos. Tem uma visão. Tem estratégia. Mais ou menos como o Brasil, não é? Sim, sim. Eu estava pensando nisso. Exatamente. A gente é um pouco mais imediatista. Então, essa é a diferença. Quer dizer, a sociedade chinesa trabalha com essa noção de timing. E isso permite a eles planejar, permite a eles ter uma visão de longo prazo. Isso faz uma diferença gigantesca num projeto de nação. Eu já ouvi falar, inclusive já li artigos de pessoas que vão até a China trabalhar na área de saúde, especificamente, de que há um sofrimento psicológico muito grande nos chineses. Assim, muita fome, sofrimento familiar, no caso das mulheres, inclusive, mais especificamente. Então, você acha que isso é consistente assim? Olha, não há dúvida que a sociedade chinesa é uma sociedade altamente competitiva. Por quê? Historicamente, muita população e poucos recursos. Vamos ver a gastronomia chinesa. A brincadeira é que eles comem tudo o que tem asa, menos avião, e tudo o que tem perna, menos mesa. Ora, por que a gastronomia chinesa é assim? Necessidade. Quer dizer, comer escorpião, comer carne, não é exatamente a criatividade. Eles comem cão? Ah, eu prefiro não falar sobre isso. Porque eu ouvi dizer que coreano come. Não, come, come. Quando eu fui morar lá, e eu sou um amante de cães, como você sabe, eu entrei no supermercado e havia uma latinha com uma foto de um cão no rótulo. Eu, como ocidental, imaginei que era comida para cachorro. Não era. Era carne de cão enlatada para consumo humano. Felizmente, isso tem diminuído na China. Tem mudado. Tem mudado. A pressão internacional para isso, há ONGs chinesas e estrangeiras que fazem esse trabalho e está diminuindo, felizmente, o consumo de carne de cachorro na China. Quer dizer, a pobreza deles deixou eles um pouco atrasados em relação ao resto do mundo, com relação à domesticação e à nossa parceria com os cães. Olha, o Mao dizia que a Revolução Comunista não podia permitir que cães fossem alimentados porque, na visão de Mao, era um costume burguês ter cachorro. Acho que o Mao não estudou bem o papel dos cães na nossa evolução. Não foi o único erro do Mao Tse Tung, by the way. Entre outros. Entre outros. Mas hoje, felizmente, a sociedade chinesa está ficando mais cão-friendly do que no passado. É, mas a nossa sensibilidade com animais, pelo menos no Ocidente, cresceu para todo lado, não só em relação aos cães. Gatos também, preocupação dos animais não sofrerem mesmo quando são mortos. O que é algo que me... eu sou um... eu não diria um militante dessa área, mas eu sou um apaixonado por essa área. Tenho cães, eu tenho pônei, eu tenho minivaca, eu tenho cabras, eu tenho coelhos, eu tenho carpas, eu tenho tartarugas. Essa é a minha paixão. Se você quiser me chamar para um outro programa sobre animais... Você acha que é mais fácil viver com animais do que com gente, Jaime? Eu não sei se é mais fácil, eu não colocaria dessa forma, mas o que eles são fascinantes, é impressionante. Uma vez eu me questionava, Pondé, por que dessa minha absoluta paixão pelos animais? Eu cheguei à conclusão de que eu sou, pode soar piegas, mas eu não me importo com isso. Que a coisa mais incrível chama-se vida, nas suas diferentes formas. Na vida animal, a natureza, é um negócio sensacional. Assim, eu vejo a interação deles, vejo como eles evoluem. Eu acho eles de uma beleza, de uma plasticidade incrível. Assim, eu sou capaz de ficar horas olhando as minhas carpas e as minhas tartarugas no laguinho. Você sabe que uma vez eu tive uma discussão no programa de TV importante, um dos maiores debates, mais acirrados, foi quando eu, então falando com a minha colega de bancada, eu disse que eu achava que os animais humanizavam os seres humanos mais do que os próprios seres humanos. Ela achou isso um absurdo. Obrigado, Jaime. Obrigado eu. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tchau. Entrevista o cacete. Ou seja, eu tive o maior furo do mundo na mão. Escapou. Escapou.